Agora o tempo? A segunda-feira começou com o céu nublado e com temperaturas mais amenas na região. Mas o risco de chuva continua. Podem ocorrer pancadas à tarde e também à noite. Saiba agora como fica a previsão para amanhã nos mapas. Nesta terça-feira, uma frente fria avança no subestado e não deve chover nessa área. Nas demais regiões do Rio Grande do Sul, chove pela manhã e o sol aparece à tarde. Nos vales em Costa da Serra, o sol aparece entre algumas nuvens e não deve chover. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. Em São Francisco de Paula, os termômetros marcam entre 15 e 26 graus. Em Estância Velha, a mínima é de 18 e máxima de 28. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 16 e 27 graus. E em Terras de Areia, a mínima é de 18 e a máxima atinge os 28 graus. No mês de março, o atleta e remador Leandro Fraga vai ter um novo desafio. Ele vai fazer uma travessia de Porto Alegre até a cidade de Rio Grande. Isso vai totalizar 470 quilômetros, Priscila de Aventura. Olha só, que bacana, né? E esse trajeto, Iores, vai ser transformado em documentário e também em episódios de uma série de televisão. E para conversar mais com a gente sobre esse projeto, nós recebemos aqui no estúdio, então, o atleta e remador Leandro Fraga e também Eduardo Amorim, que é diretor dessa produção. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem? Olá, muito obrigado pela oportunidade. Tudo bem, Leandro? Conta para a gente como é que surgiu, então, a ideia de fazer essa travessia. Bom, essa ideia já surgiu há alguns anos atrás, que eu venho praticando esporte, o stand-up. Eu comecei a praticar em 2008 e depois de fazer 30 quilômetros remando, eu vi que tinha condições de pegar e fazer essa travessia de Porto Alegre a Cassino e também poder mostrar para o Brasil e para o mundo as belezas que a gente tem dentro de Porto Alegre e dentro do Rio Grande do Sul em geral. Então, foi aí que surgiu o Eduardo na história, então, para poder documentar tudo isso. Foi, foi. A ideia dele é muito boa. Eu conheci o Rai há um ano atrás, ele já estava se preparando com essa ideia, né? E a gente viu que era uma ideia super boa, além de ter a história de vida dele, toda uma emoção envolvida nessa região e nesse esforço dele de fazer a travessia. Tem toda a beleza natural da região, que pouca gente conhece, né? Falam da região da Lagoa dos Patos, mas pouca gente já foi até lá. Pouca gente já fez um registro da região. Esse material, ele vai ter mais ou menos quanto tempo? Você já tem uma previsão? Quer dizer, enfim, vai gerar muita coisa, com certeza, mas já tem uma ideia de quanto tempo vai estar. Vai gerar, serão em média 16 dias de percurso, 16 dias de filmagem, né? Tem uma equipe já de 20 e tantas pessoas reunidas para montar essa produção. Então, vai gerar um material bastante grande, não só da travessia dele, mas de toda a região em volta, né? E a travessia está marcada para iniciar em março, né? Como a gente comentou. E já é um ano de treinamento aí se preparando. Como está funcionando esse treinamento? Esse treinamento, ele está sendo realizado todos os dias, né? Eu faço um treino na preventiva, fisioterapia, e a gente faz um treino específico para adaptação do corpo com relação às condições que a Lagoa dos Patos proporciona, né? Pelo fato da Lagoa ser uma Lagoa muito perigosa para velejar. Muitas pessoas têm um receio de entrar na Lagoa dos Patos e navegar nela por causa dos baixios e das condições climáticas que mudam diariamente. Isso daí requer um preparo físico um pouco acima do normal. E eu tenho feito esse trabalho na preventiva e tenho remado também praticamente todos os dias na Raya 1, na zona sul de Porto Alegre, onde eu deixo meus equipamentos. E lá a gente faz um treino bem específico dentro do Guaíba, que tem praticamente algumas partes que têm as mesmas condições que a Lagoa dos Patos proporciona, né? E Eduardo, então, 16 dias de filmagens, quer dizer, já tem uma data, uma previsão aí de quando é que esse material já vai estar pronto para as pessoas poderem conferir e vocês voltarem aqui para mostrar para a gente também. Com certeza. A gente está nas últimas tratativas com os patrocinadores, estamos precisando de mais ainda, se alguém estiver interessado, pode entrar em contato com a gente. Mas a ideia é de fazer essa travessia agora no mês de março, até o final do mês de março, produzir a montagem já nos próximos meses, para durante esse ano já estar pronto. Então, a gente já tem muitos apoiadores, a gente vai ter, inclusive, o lançamento de um novo tipo de câmera que se adapta muito bem a esse tipo de esporte, que é a Eco-X. Isso é fundamental também, né? Para ter esse apoio, para vocês conseguirem fazer o trabalho, o atleta seco reconhecido também, né, Leandro? Acho que isso é fundamental. Sim, com certeza, né? A ideia surgiu também de ter tido um problema na infância de saúde, né? Eu tive um problema que não foi muito bom e com o passar dos anos, meu pai também teve esse problema, né? Infelizmente, ele não sobreviveu e essa travessia veio da ideia de também fazer uma homenagem a ele, né? Pelo fato de eu viver durante a minha infância na região da Lagoa dos Patos, Itapuá, Lamy, Belení. É uma forma de prestar essa homenagem para ele, né? Exatamente. Então, isso daí, com o passar do tempo, eu vi que tinha condições de fazer, só que eu teria que pegar e me preparar fisicamente e um pouco psicologicamente pelo fato de estar em uma situação de risco, né? Que a Lagoa dos Patos proporciona. Tá certo. Com certeza, uma grande aventura que vem pela frente, né? Priscila, para quem quiser mais contato, a gente tem ali. Nós temos aqui o endereço. É o facebook.com.br travessiamardedentro. O pessoal pode entrar ali e ficar informado sobre o projeto. Tá certo. Exatamente. Obrigada pela presença de vocês. A gente aguarda vocês na volta já com esse material pronto para contarem como é que foi. Com certeza. Muito obrigado. Boa sorte. Até lá. E a edição de hoje do Conexão TV Unicinos fica por aqui. Participe, mande suas dúvidas para o nosso e-mail conexaotv.com.br e também nos acompanhe pelo facebook, no facebook.com.br tvunicinos. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Isso aí. Até lá. Tchau. 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 Tchau.